Ontem nós falamos aqui que um homossexual foi agredido por quatro homens. Pois é, gente, esse caso já está em investigação na Polícia Civil aqui de Três Lagoas. O repórter Henrique Neto conversou com os envolvidos, com o delegado. Primeiro a gente vai acompanhar uma reportagem que o Henrique Neto preparou pra gente, falando a respeito desse caso, deste homem que foi agredido por outros homens aqui em Três Lagoas neste final de semana. Vamos acompanhar. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar um suposto caso de intolerância racial contra um jovem de 32 anos que foi vítima de agressão física grave. O caso ocorreu na madrugada do sábado em Três Lagoas e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atenimento Comunitário da EPAQ. Segunda-feira, a vítima foi até a delegacia prestar depoimento e relatar o que de fato aconteceu. Fui agredido saindo do estabelecimento de uma casa noturna, uma quadrilha, né, porque foi seis pessoas. Quatro homens e duas mulheres me agrediram, me xingaram de preto, viado, você vai ter que morrer, justamente pelo simples fato de eu ser gay. assumido, feminina, entendeu? E é isso. Durante o evento, teve algum contato com alguma dessas pessoas? Não, dentro do estabelecimento não, até mesmo porque conheço, tenho os conhecidos, os donos são conhecidos meus, entendeu? Os músicos são conhecidos meus também, então todo mundo já me conhece, sabe o quanto que eu gosto de dançar. A vítima contou ainda em entrevista à imprensa que não conhece os agressores e pede justiça por parte da polícia na apuração do caso. É muito difícil para mim vir aqui conceder essa entrevista, entendeu? Porque é o meu rosto que está sendo exposto, todo mundo sabe que eu sempre fui discreto em relação a muitas questões da minha vida. E não é fácil para mim vir aqui hoje, dar entrevista, sair de uma porta de delegacia, dar entrevista enquanto os agressores estão trabalhando, estão nos mesmos serviços e eu fui afastado do meu serviço, o médico me deu 60 dias de atestado e eu não sei nem que cara eu chego no meu serviço. Justamente pelo julgamento das pessoas, porque as pessoas ainda vão falar Ah, mas você estava errado, como eu já escutei, mas se você estivesse em casa, não tinha acontecido. Mas cadê o nosso direito de lazer, que é garantido pela Constituição? O direito de ir e vir, entendeu? Representantes do Conselho Municipal dos Direitos do Negro acompanharam a vítima de agressão durante o depoimento na delegacia. O presidente do Conselho classificou o caso como intolerância. Três Lagoas não admite intolerância. Três Lagoas, uma cidade progressista, ordeira, e não admite esses tipos de atitudes por uma minoria. Uma minoria que não sabemos o porquê, elas vão ter que dizer agora aqui, no inquérito policial, o porquê disso. Se o menino não teve nenhum tipo de fala, o menino apenas estava exercendo o seu papel de cidadão, o direito de ir e de vir e de frequentar ambientes. Será que estaríamos diante de um grupo organizado para cometer crimes de ódio em Três Lagoas? Esta foi a grande pergunta levantada durante a manhã desta segunda-feira, aqui no terceiro distrito policial. Os policiais aqui, dessa delegacia, têm a missão de descobrir o que realmente pode ter acontecido. Será que a vítima foi pega por acaso, pelo fato de eles escolherem aquela, sim, vai pagar por todos? Será que estamos vivendo uma nova era de crime de ódio em Três Lagoas? Corremos esse risco? O inquérito para investigar o caso foi aberto na terceira delegacia de polícia civil. O delegado Fernando Casati, responsável pela investigação, contou que já identificou suspeitos de envolvimento na agressão e que foram intimados a prestar depoimento. A vítima já foi intimada e já foi ouvida aqui na sede da terceira delegacia. As investigações continuam, já foram identificadas, a maioria dos autores, ainda faltam dois a serem identificados. O inquérito policial foi instaurado agora na manhã de hoje, lesão corporal grave, tendo em vista as lesões sofridas pela vítima. Houve uma luxação e ele está impossibilitado de exercer as atividades habituais por mais de 30 dias. As investigações, uma vez concluídas, vão ser encaminhadas para o Poder Judiciário, tem um prazo de 30 dias a partir da instauração do inquérito policial. Acredito que até o final da semana as investigações já estejam concluídas a respeito da motivação do crime. Nossa principal preocupação agora é esclarecer essa motivação, qual foi o motivo das agressões. A gestora do movimento LGBT também pede o apoio do poder público na apuração dos fatos. A nossa indignação enquanto gestores, tanto pelo Conselho de Diversidade Sexual e também pela TGLT, é cobrar dos poderes públicos da justiça que os culpados sejam penalizados. Porque trata-se de um crime de ódio para e contra um homem gay e este homem gay negro. Pelo discurso de ódio que foi até mencionado no boletim de ocorrência. Quatro pessoas brancas heteronormativas e duas mulheres brancas e segundo heteronormativas estarem em uma rua escura e abordarem um gay covardemente. E temos ali luxação, escoriações e não pode ficar impune dessa forma. Eu acredito não só no poder da polícia, eu acredito no trabalho da polícia e na atenção que nos foi dada pelo doutor Fernando, que vai apurar os casos, tudo vai ser solucionado e os agressores serão penalizados. Obrigado. Obrigado.